Até pouco tempo, a BMW do Brasil oferecia por aqui 4 versões do Série 3, Sedan, Coupé, Sport Utility e Station Wagon. Desde 2014, a importadora que em breve terá fábrica no Brasil, passou a importar o 328i GT, um carro um pouco mais familiar. Nós já pegamos o modelo e levamos o nosso quadro para o Powerlap. Acompanhe agora quanto ele virou na pista paulistana. Esse modelo com esse motor já turbo, não tinha andado ainda, nem com esse modelo maior, o GT que é meio Gran Turismo. Ele rola bastante porque ele até é meio alto, então ele dá uma rolada boa, mas é bem gostoso de guiar. É um carro com motor relativamente forte, mas também não é para ser um super esportivo. Como sempre no Full Powerlap, as velocidades mais altas atingidas são na reta dos boxes e na reta oposta. Ele deu 217 por hora em frente aos boxes e 215 por hora na reta oposta. Em ambos os casos, em sexta marcha. Ainda tinha a sétima e oitava para enfiar. O motor dianteiro do 328i GT é um 4 cilindros 2.0 Twin Power Turbo. Essa denominação Twin se deve à carcaça quente do turbo que tem dutos gêmeos. Em inglês, Twin significa gêmeos, daí Twin Power Turbo. Ou seja, não é biturbo, não confunda. Antes de levar para a pista, nós passamos o carro aqui no nosso dinamômetro. Ele deu quase 250 cavalos e beirou 40 kg de torque. O carro se comportou muito bem, apesar das rodas de 19 polegadas, pesadas. O freio foi muito eficiente, o câmbio de oito marchas com trocas muito rápidas. E ele virou forte com controle de tração desligado. A tração traseira é sempre legal de andar, né? Então ficou bem divertido. O motor também é fortinho, é bom. Depois que eu desliguei o controle de tração, depois da primeira volta eu consegui controlar bem ele e jogar um pouquinho a traseira com a tração, que daí foi um jeito divertido de andar e bem eficiente, né? Eu acho que melhorou bastante. Com controle de tração ele não deixava fazer nada, então ele começava a empurrar bastante à frente. Esse bom comportamento dinâmico se deve à distribuição de peso, 48% na dianteira, 52% na traseira. Eu achei bem gostoso de guiar o carro, é legal, virou constante, né? A primeira volta foi um pouquinho acima, mas porque eu estava com o controle ligado, né? Depois que eu desliguei, as duas voltas bem parecidas. Ao final das três voltas, a barca de quase 1.600 kg e quase 5 m de comprimento, são 4,82 metros, ou seja, uma bela banheira, andou um pouquinho atrás do Golf GTI. Virou 2 minutos, 5 segundos e 21 milésimos. Bem forte para um carro familiar. Se você gostou do carro, tem que ter bala na agulha, tem que ter dinheiro no banco. Ele custa mais de 200 mil reais. Se você gostou do carro, tem que ter bala na agulha, tem que ter bala na agulha.